Gente, vamos ao resultado final. Por enquanto, vocês só estão vendo aqui esse pedacinho. Vou deixar vocês morrendo de vontade. Um, dois. Eu já fui passar o som lá na preta, tá? Maravilhoso. Vocês vão amar. E agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Um, dois, três. Olha, gente. Esse é o novo visual da Gretchen, 2017. Um long, 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 long bob. Tá bom? Olha que show. Eu adorei, gente, meu cabelo. E aqui, ó, tem umas nuances da cor que ele falou que ia colocar. Olha que show, gente, essa cor. Tá vendo? Só nas pontinhas. Vocês gostaram? Bom, a gente vai continuar dando as notícias pra vocês, tá? Daqui a pouco, eu vou jantar. E depois, a gente tá indo pro Monte Líbano pra fazer o show da preta. E é claro que eu vou postar pra vocês, tá bom? Então, este é o novo cabelo. Beijo!